O amável Hug deixa a montanha pela primeira vez para viajar. Na capital, onde os capazes são bem-sucedidos, ele experimenta a fraternidade e o romance. Esmagar o mal com seus amigos o transforma de jovem inexperiente em herói responsável. Quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Ah, não esquece de curtir e comentar se gostou dessa dica. Abraço!